Bom dia, meus queridos! São as seis da manhã e vamos começar o dia com um pé direito. Seja bem-vindo ao canal Vida Gringa, se você é novo no nosso canal. Mas nós acreditamos que o governo Lula já nasceu morto. O governo Lula é um governo fraco que ele tenta mostrar-se forte. Mas nós não vamos cair na narrativa do Lula. Nós sabemos que temos uma boa oposição. Nós sabemos que existe um centrão que também não é petista. E o Lula está caminhando para um abismo. Hoje nós vamos falar sobre o cheque mate. O regime Lula antecipa sua derrota e parte para o ataque. O que está acontecendo em São Paulo? Você reparou o que está acontecendo? Nós faremos aqui uma análise sobre tudo o que está acontecendo em São Paulo. Sobre esse absurdo que a esquerda está fazendo. Querendo proteger os bandidos e atacar os mocinhos. Quer dizer, é o famoso porte mijando no cachorro, né? Então se você não deu o seu joinha ainda, dá o seu joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Joga no grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Porque nós temos coisas muito importantes para falar com você no dia de hoje. Vá no comentário e diz para mim. Você acha que a polícia agiu de forma certa? Se você acha que a polícia está certa, coloca um. Diga que sim. Se você acha que a polícia agiu de forma errada, coloca que não. A polícia errou. Vai lá e coloca ali para a gente bater esse papo. Eu quero mostrar para vocês um vídeo do Kim Katakoguin. O Kim Katakoguin, ele falou umas coisas muito fortes, muito verdades. Eu não sou uma pessoa que necessariamente apoio o Kim Katakoguin. Mas quando ele fala as coisas certas, a gente apoia. Quando fala as coisas erradas, a gente dá um puxão de orelha nele. Aqui, ele acertou. E quero que você diga. Assista até o final, é um vídeo curto. Mas eu quero que você diga para mim se você concorda que ele acertou aqui ou não. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para lá. Nós vamos fazer uma análise no vídeo dele. Vamos lá. Olha só. Quero aqui parabenizar o governador Tarcísio e o secretário Guilherme Derritte pela operação que matou 14 bandidos no estado de São Paulo em razão do assassinato de um policial militar da Rota. Os ministros, como o ministro Silvio Almeida, que sumiu durante a vinda de Maduro ao Brasil, sujeito que fere absolutamente todos os direitos humanos e foi recebido como jefe de estado. O ministro Flávio Dino saíram fazendo acusações levianas contra a polícia do estado de São Paulo dizendo que se tratava de tortura e de execução. Pois muito bem, agora saiu o laudo do IML demonstrando que nenhum dos mortos possui nenhum sinal de execução nem de tortura. Portanto, os ministros do governo Lula acusaram a polícia militar do estado de São Paulo de maneira absolutamente leviana. Foram heróis que abateram 14 bandidos que apontaram suas armas contra a polícia militar. E bandido que aponta sua arma contra a polícia tem que ir pra vala. Ou se rende e é preso ou é morto. Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro eu quero colocar aqui... Bom, aqui eu acho que todos nós podemos acertar com o que ele falou, né? A polícia, ela... E você tem aquela deputada petista de esquerda, comunista, dizendo que esses policiais foram uma chacina na cabeça dela, na cabeça de vento dela, dizendo que é uma chacina porque eles não têm nada que ver com o caso da morte do policial. É uma pessoa muito ignorante, né? Eu não sei como que a gente tem tantos deputados tão ignorantes no Brasil. É claro que a polícia está naquele local por causa da morte do policial. E eles subiram ou entraram em favela, subiram morro, fizeram tudo o que tinham que fazer para pegar a pessoa que fez isso. Porque a polícia não pode cruzar os braços e, por exemplo, deixar com que coisas assim aconteçam e saia por isso mesmo. Então a polícia, ela tem que marcar o ponto. Se algo assim acontecer com o policial, nós entraremos e nós faremos exatamente isso. Vamos prender mais de cem, vamos pegar muita droga, vamos aprender armas, vamos aprender munição, vamos aprender tudo. A gente vai dar um choque da realidade para esses bandidos. Então a polícia tem que mostrar isso. Tem que mostrar forte. A polícia não pode ter medo do crime organizado no Brasil. Então quando ela diz que essas pessoas morreram, mas eles não têm nada que ver com a morte do policial, é a maior ignorância que eu já vi na minha vida. É claro que tem. Eles estão ali procurando quem o matou. Estão ali procurando armas, estão procurando as drogas, estão procurando bandidos. E quando esses bandidos entram em tiroteio com a polícia, a polícia não tem escolha mais fazer o que tem que ser feito. As pessoas têm que entender isso. Nenhum policial vá para uma favela no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar com a intenção de fazer isso. Mas não tem outra coisa, não tem como você entrar nesses lugares e dialogar com esses bandidos. Você será recebido a balas e você terá de mandar bala de volta. Não tem outra forma. Nós vivemos em uma guerra. Isso é uma guerra, pessoal. A polícia no Brasil, eles vivem em guerra. Eu sou do Rio de Janeiro, vocês sabem que eu cresci no complexo do Alemão. E sempre foi assim. O policial, quando ele não está em serviço, ele, se for parado por uma polícia, por um bandido, ele vai acabar sendo morto. Porque eles são caçados dia e noite. Então a gente tem que entender essas coisas. Então o Kim Catacuquinho aqui nessa questão, ele está certíssimo de botar isso que ele falou aqui para a gente, certíssimo nesse caso aqui. Vamos lá ver agora o que ele fala aqui. Vamos continuar. Aqui que o governo Lula cortou 450 milhões de reais da saúde no momento em que a gente tem uma fila gigantesca de cirurgias eletivas para ser feitas, de gente que se não fizer logo vai ter dano irreversível à sua saúde. Nós temos que parar. E outro ponto, Fábio, mas explica para mim, Fábio, por que que a gente vai mudar para esse ponto aqui do Kim Catacuquinho, que ele já mudou, deixa eu botar aqui para cá. Por que que o PT, o Flávio Dino, o ministro Lula, está atacando tanto o Tarcísio e essa parada, atacando os policiais? Por que isso? Por causa disso aqui. Olha só. Olha isso aqui, pessoal. Avaliação e aprovação da administração do governo Tarcísio de Freitas, estimulada. 70%. Ótima. Olha, ótima. 49%. Boa. 38%. Olha isso, pessoal. E regular, 32%. Ruim, 6%. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui é uma estratégia de Lula. Quando o Lula sabe que já perdeu o governo Lula, sabe da aprovação maciça do governo do Tarcísio, um governo com 70% de aprovação, o Lula precisa fazer alguma coisa. O Lula precisa fazer algo para criar uma narrativa, para acabar com essa aprovação do Tarcísio. É isso que está acontecendo. O PT não se preocupa com vítima A ou B. Nunca se preocupou. Então, a gente tem que botar, mandar a real. A real é isso aqui. O PT não está preocupado com a vítima. O PT não está preocupado se A, B ou C morreu. O PT quer queimar a imagem do Tarcísio porque o Tarcísio está com 70% de aprovação. Isso é um absurdo. O PT sabe que já perdeu. O PT sabe que não terá como, por exemplo, se reeleger, sendo que o Tarcísio pode ser um candidato. Em 2026, o Lula não teria a menor chance. Então, ele entra em desespero e ele tem um plano. O plano é, nós precisamos queimar a imagem do Tarcísio até 2026. Porque mesmo se o Tarcísio não queira ser presidente, como tudo indica que ele não quer ser, o Tarcísio irá apoiar, junto com o Bolsonaro, por exemplo, um Zema da vida. Ou seja, isso é imbatível. Será imbatível. Então, o Lula começa a criticar, por exemplo, o Zema, dizendo que, a narrativa da grande mídia, que o Zema recebeu um aumento de 300%, já expliquei isso para você, foi uma tremenda de uma sacanagem que fizeram com ele. Todo mundo sabe que ele era o governador que menos recebia, teve que elevar o seu salário para que os outros funcionários públicos também pudessem levantar o salário deles e todo o salário dele é doado para agências de caridade. Então, por exemplo, não é que ele está pegando o dinheiro e botando no bolso, ainda que ele tenha direito de fazer, não teria nada de errado. Se ele recebesse o salário agora com 300% de aumento e metesse no bolso, não tem nada de errado. Mas ele nem isso faz, o cara doa todo o dinheiro. Só que a grande mídia não vai falar isso, a grande mídia quer, não quer ele, então não vai falar isso. E a mesma coisa, o Lula começa para frente agora, para cima do Tarcísio, porque vê que o Tarcísio realmente tem aquilo que Lula não tem, popularidade. Então, aqui está o checkmate. Aqui está claro o motivo pelo qual. Por exemplo, se eles não realmente estivessem preocupados com a polícia, eles queriam ali uma lei para diminuir a pena para a menor idade. Sei lá, 15 anos de idade. Começa a baixar a idade, então começa a baixar 14 anos. Mas eles não querem uma solução. Eles querem exatamente o caos, porque é o governo do caos e é isso que está acontecendo. E vamos continuar aqui com o Kim agora, porque ele passa para um outro e começa a falar de outra coisa aqui. Vamos lá. Lula cortou 450 milhões de reais da saúde no momento em que a gente tem uma fila gigantesca de cirurgias eletivas para ser feitas, de gente que se não fizer logo vai ter dano irreversível à sua saúde. Os estados precisam desse repasse, porque o que acontece? Especialmente o Estado... Pessoal, você ouviu alguém da mídia dizer que o Lula cortou o dinheiro da saúde? Cadê o pessoalzinho do Petit? Você tem um amigo do Petit? O Petit? Cara, eu fiz isso. Eu fui num grupo que eu tenho um amigo petista. Amigo não, né? Um conhecido petista. E aí eu coloquei para ele. Olha, eu estou muito ocupado. Pessoal, verão aqui nos Estados Unidos, agora na Califórnia é verão. E verão eu fico super ocupado, cara. Eu estou ocupadão. Você pode ver que eu acabei de chegar do trabalho agora. Estamos aqui. Mas é muito difícil, é muito ocupado, é muito complicado. Eu trabalhei todos os dias da semana, menos segunda-feira. Eu tive descanso na segunda. Trabalhei de terça até domingo. Então é muito, é muito, é muito, é muito, é muito busy aqui nos Estados Unidos no verão. Então é complicadíssimo, complicadíssimo. Mas, então eu entrei no WhatsApp dele e falei, olha, eu não ouvi o camarada falar que o dólar aumentou, subiu, o dólar aumentou e o Lula cortou dinheiro, cortou um bilhão. Se você pegar, foi mais de um bilhão, mas se você pegar saúde, educação e meio ambiente, só nesses três pontos o Lula cortou quase um bilhão. Saúde, educação e meio ambiente, um bilhão. Cadê o pessoal fazendo protesto? Cadê o pessoal fazendo manifestação? Quando o Bolsonaro pausou o dinheiro que iria para a educação, porque estava no meio da pandemia e precisava fazer algumas outras coisas, porque ele tinha o teto de gasto, ele foi bombardeado por toda a mídia, pelos malucos das escolas, o pessoal foi para a rua, um escândalo do caramba. A gente tentava explicar e ninguém queria entender. Agora o Lula tira dinheiro da educação, da saúde e do meio ambiente. E é um silêncio, é um silêncio que chega até te atrapalhar o tanto que é esse silêncio. Você, mas manda lá para ele. Eu falei para ele assim, botei ali e falei, olha, já tem um tempão que eu não escutei o cara falar. O José falou sobre o dinheiro tirado da educação, o dinheiro tirado da saúde, o dinheiro tirado do meio ambiente. Já falou sobre isso? Se ele falar, me dá um toque. E também não esqueça, se ele falou alguma coisa sobre o aumento do dólar. Cara, o cara até agora sem falar, né? O Estado que eu represento. A gente trabalha, cada R$11 que a gente manda para cá, para a União, para Brasília, volta R$1 para São Paulo. E aí o governo federal ainda corta recursos de repasse que deveriam ir para cirurgias eletivas nos estados e nas cidades. E não tem manifestação nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Todo aquele pessoal do Viva o SUS, todo aquele pessoal que se fantasia de Zé Gotinha por aí, desapareceu. Muito bom, muito bom. Não tem defesa nenhuma da saúde. Pessoal, quem é que está aqui? Você fala, Fábio, eu gosto do Kim Kataguiri. Eu gosto dele. Bota aí, eu gosto do Kim Kataguiri. Quem é que está aqui e fala, Fábio, eu não gosto do Kim Kataguiri. Tudo bem. Mas você pode gostar ou não gostar. Mas uma coisa é fato. Ele mandou bem. Esse vídeo aqui, ele mandou bem. Cara, eu não confio em ninguém do MBL, tá? Toda essa galera do MBL, eu tenho meu pé atrás. Não quer dizer que você deva ou não confiar. Cada um faz o que quiser. É igual, por exemplo, o Pingo do Ziz. Você sabe que eu curto os Pingos do Ziz, né? Eu assisto todos os dias porque é o horário que eu dirijo para o trabalho. Eu poderia, como muitos de vocês falam, Fábio, assiste a revista Oeste, né? Eu acho que é sem filtro. É lá o pessoal bolsonarista. Concordo. A revista Oeste são pessoas bolsonaristas. Todos eles. Então, aí, eu tenho um problema. Por quê? Porque existe um sábio, uma vez disse, que eu não consigo aprender nada com aquele que concorda comigo. Então, o problema ali, na minha opinião, do sem filtro, é que todos falam a mesma coisa. São todos de direita. São todos conservadores. Já no Pingo do Ziz, eles são todos menos conservadores, né? Então, eu não gosto, na verdade, de ninguém dos Pingos do Ziz. Eu escuto porque eles têm um posicionamento divergente, normalmente, ao meu. Por isso, eu escuto. O Pavinato, eu gosto de muitas coisas quando ele fala da questão legal, mas quando fala de política, eu tenho o meu pé atrás. Ele sempre foi um cara MBL, a gente sabe disso. Você tem uma mulher que entrou agora que, meu Deus do céu, não sei quem é essa mulher, não quero saber, mas é muito fraca. Muito fraca mesmo. Eu acho que ela é petista, não sei, posso estar enganado. Mas, se o Pingo do Ziz já estava ruim, piorou agora. Porque ela parece ser petista, lulista, raiz. Mas, por exemplo, eu gosto de ouvir que eles ficam divergindo dos outros. Eles ficam, às vezes, até mesmo atacando a direita. E essas coisas, é bom para que a gente veja como é que eles pensam. Por isso que eu assisto os Pingos do Ziz. Mas eu não confio em ninguém do MBL, eu tenho o meu pé atrás, porque se você ver toda essa galerinha, mamãe, falei, essa galerinha toda, o Quinta Catacogui, o outro deles aí, tudo traiu o Bolsonaro. Tem uns agora, um tal de Holiday aí, que se eu não me engano o nome dele é esse, que começou agora, foi colocado no PL e tal, tal. Ele fica um pé atrás. Mas eu fico olhando, acertou, bota o palma, errou, a gente puxa o orelha. Vamos lá. O Algoz da Saúde é o presidente Lula. No mesmo sentido, um corte de 330 milhões de reais na educação. Cadê os ativistas pela educação? Cadê? Cadê os universitários? Cadê as grandes manifestações para garantir os recursos para a educação brasileira? Aí não há. Aí todos se calam. Mesmo a imprensa tem dado pouco destaque a esses cortes, que os petistas tanto reclamavam no passado. Ano passado, quando eu fui presidente da Comissão de Educação, eu garanti que todos os recursos contingenciados da educação fossem liberados. Ano passado, como presidente da Comissão de Educação, reajustei o valor da merenda, que o Lula, nesse ano, mente dizendo que foi ele que fez, quando ele sequer estava no mandato, quando o projeto foi aprovado. Também, como presidente da Comissão de Educação, reajustei a Bolsa Permanência para os alunos mais pobres das universidades poderem se manter. Eu me assustei quando fiquei sabendo. Eu estudei no Colégio Técnico Público, em que havia Bolsa Permanência, e me assustei ao saber que, desde a época em que eu estava no Colégio Técnico, até hoje, não havia o reajuste nem pela inflação da Bolsa Permanência. Eu garanti isso como presidente da Comissão de Educação. E o que o governo Lula faz? Corta os recursos para a educação, e todos aqueles que se dizem defensores da educação, todos os parlamentares de esquerda que eu conheci na Comissão de Educação, que eu presidi, absolutamente calados. Ninguém fala nada. Parece o Silvio Almeida quando veio Maduro aqui. O sujeito tortura, mata, prende, persegue o opositor político, caça direito de opositor político, e aí ele desaparece. Aí morre um policial da Rota, uma outra policial toma sete tiros de fuzil nas costas, e aí o ministro quer jogar a pupa nos policiais, que foram as vítimas no estado de São Paulo. A policial não levou sete tiros, né, pessoal? Eu acho que deram sete tiros, mas pegou nela, parece-me, dois. Mas ela está no hospital. Disso, o PT e o presidente Lula vetaram o meu projeto para incluir programação e robótica nas escolas. O que é um absurdo. Eu vou lutar na sessão do Congresso Nacional para a gente derrubar esse veto, para a gente garantir que a gente faça hoje o que deveria ter sido feito há 20 anos atrás. É fundamental que hoje as nossas crianças aprendam programação, aprendam robótica, aprendam lógica, porque a maior parte das profissões que existem hoje não vão existir amanhã. E, além disso, senhor presidente, eu preciso falar sobre a grande hipocrisia da régua ou da guilhotina ideológica criada pelas esquerdas do politicamente correto, que mostra que não é sobre o que se diz, o que se fala ou o que se faz, mas sobre quem faz e sobre quem diz. O presidente Lula agradeceu por mais de 300 anos de escravidão e os ditos movimentos negros não fizeram absolutamente nada. O ministro dos Direitos Humanos não se manifestou, não houve nenhum tipo de reação nesse sentido, porque, como ele é de esquerda, ele pode. Eu já vi até deputado petista aqui nessa tribuna dizendo que o Lula seria um presidente negro, o que também assusta o nível de insanidade em que esse pessoal vive. Além disso, quando o presidente Lula fala sobre a Copa Feminina dizendo que não aguentou assistir o Segundo Tempo porque tinha muita mulher, também não é considerado machista, porque aí ele pode, porque aí ele é o Lula, ele é o avatar das minorias, representa todas as minorias e, portanto, pode falar as maiores atrocidades possíveis e não ser taxado de machista, racista, homofóbico e por aí vai, demonstrando apenas que esta régua moral utilizada pelas esquerdas não é para proteger minorias, é para destruir adversários políticos, é para desqualificar adversários políticos porque eles não conseguem rebater nas ideias, eles não conseguem rebater no debate, no mérito e, por isso, eles precisam transformar os seus adversários. Pessoal, é isso aí. Muito bem colocado, sensacional o vídeo do Kim Catacogueiro. A gente não confia muito nele, não, mas quando ele dá uma adentro, a gente mostra. É igual o Zé Maria. De vez em quando o Zé Maria dá uma adentro, quando dá uma adentro, a gente fala bem, mostra aqui tudo, mas, normalmente, o Zé Maria não tem dado dentro ultimamente, né? Mas, cara, ele foi sensacional. Ele mostrou. Então, o resumo da ópera, quem é que está aqui e ainda está na live? Ó, 20, estamos agora, o quê? 6 e 24. 6 e 24. Um minutinho mais e a gente termina. Quem ainda continua na live, dá um 5 aí. Bota aí, todo mundo bota um 5. Todo mundo dá um 5 aí, um 5. Valeu. Então, o que acontece? Ele fez o resumo da ópera. O governo Lula, ele está derretendo. O governo Lula está fraco. O governo Lula, ele se junta ao Centrão. O Centrão penetra no governo Lula. Ontem, nós falamos que o Alckmin está muito aborrecido com o Lula, está pé da vida com o Lula. Ou seja, começa a faísca. A Globo fica do lado do Alckmin. Já contra o Lula, já começa a ir para cima do Lula. E as coisas estão acontecendo. O Lula vê que o São Paulo, ele precisa de São Paulo para uma reeleição. Ele precisa de bastante votos ali. Ele tem medo porque o Tarciso tem 70% de aprovação. E a verdade é que esse número é um número muito forte. Pode ficar cada vez mais forte. Então, o Lula, ele vê que a derrota é certa. Então, ele vai para o ataque. O ataque do Lula é exatamente esse. Criar narrativas, criar, 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 criar. E fazer essa loucura de que é uma total loucura. Que, por exemplo, se ele pode falar tudo, ele pode fazer tudo e ninguém o critica. Isso já está mudando. A grande mídia já começa a criticar o Lula quando ele faz as merdas. Porque a grande mídia tem interesse. O interesse deles é outro, né? Então, como eles estão vendo que o Lula vai ficando cada vez mais fraco, eles não querem que o Lula caia nesse momento. Porque eles querem colocar alguém no lugar do Lula. Eles não querem que o Lula caia e abandone o barco. Não, eles precisam tomar esse lugar. Então, por isso que a gente vê essa briga toda acontecendo. Mas não caia na narrativa de que o Lula está forte, não. A CPMI está dando grandes resultados agora. Nós falamos um pouco ali do poio carvajal brasileiro. Talvez eu faça um vídeo mais detalhado sobre isso. Porque as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Então, a gente tem muita coisa forte acontecendo. Muitas coisas boas acontecendo. E o foco tem que ser nelas. E não o foco nas coisas ruins, que também são muitas. Mas já era de se esperar. Não é nenhuma surpresa de que o Lula está fundando a Petrobras. Não é nenhuma surpresa de que a economia esse ano vai crescer. Eu digo um crescimento medíocre. Mas no ano que vem, a gente começa a ter problema financeiro. E talvez daqui a dois anos, a gente tenha um colapso financeiro no Brasil. Isso não é surpresa para ninguém. Mas a gente tem que observar para a gente poder julgar a cada momento. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.